O Conselho da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, em Passos, aprovou por unanimidade uma deliberação para expulsão de um estudante do curso de direito acusado de racismo e assédio contra uma funcionária e alunos da instituição. Bem, os crimes teriam ocorrido em 2022 e 2023 e o caso foi enviado para decisão na Universidade em Belo Horizonte. O estudante é morador de Piuí e estaria cursando o terceiro ano do curso de direito. De acordo com o jornal Folha da Manhã, segundo a UENG, será feita uma nova reunião para deliberação definitiva sobre o caso. Ainda sem dados definida, sem data definida, em novembro de 2023, a direção da instituição foi procurada por alunos e servidores por conta de supostos casos de racismo, homofobia e assédio cometidos pelo aluno. Um dos casos seria sobre o estudante ter associado uma servidora à imagem de uma macaca. Bem, em entrevista ao jornal Folha da Manhã de Passos, diversos alunos da universidade denunciaram supostos atos racistas e de assédio cometidos pelo estudante de direito. Um dos alunos disse que o estudante teria defendido e elogiado o regime nazista em sala de aula.